Que me machuca por dentro e maltrata o meu coração Onde você está? Eu já queria estar agora Onde é o seu braço? Se por algum lado não vai embora Onde você está? Uma música que eu gosto muito, cara Quando eu escrevi ela, eu estava em busca de alguma música mais já de swing, de dança Estava faltando isso no meu repertório, eu sentia que minhas músicas autorais estavam ficando muito para o lado romântico Estava esquecendo um pouco dessa parada da levada e tal Onde você está? Foi a música que meio que quebrou essa barreira para mim Quando eu escrevi ela, eu falei, cara, acho que agora eu peguei o lance do groove E tem dança E agora gravada está muito som A gente escutou bastante coisa da década de 70 ali, o soul e o funk americano A gente estava escutando bastante, até pegando o lance da interpretação de como eu cantar De como fazer os elementos ali com os colbel, com algumas coisinhas assim Tinha bastante coisa que o Hitme passou assim para dar uma escutada de referência Não vejo a hora de tocar no ao vivo já Saca só o som como é que ficou, hein? Onde você está? É onde eu queria estar agora Onde é o seu lugar? Se for ao meu lado, então não vá embora Onde você está? É onde eu queria estar agora Onde é o seu lugar? Se for ao meu lado, então não vá embora Nunca mais 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 Obrigado.